No próximo combate de Kobodo, o lutador que está com a Kodachi em postura Jodan luta contra o seu oponente que está em postura Jodan Nito. Ao se aproximar, onde Jodan Nito tenta golpear o mei, é bloqueado, tenta, onde Kodachi tenta segurar o braço no mei, não conseguindo, aplica o golpe Hidari Do. Jodan Nito tenta golpear o golpe de 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 golpe Amém.